A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pela primeira vez, o jogo traz não apenas um, mas três supostos heróis. Michael, um ex-ladrão de bancos de sucesso, agora um chefe de família com menos sucesso. Franklin, um malandro sedento e convencido de que está cercado por idiotas. E também tem o Trevor. Quanto menos falarmos dele, melhor. Apresentar três protagonistas transforma tanto a narrativa, com três histórias entrelaçadas, quanto a estrutura de missões individuais. Os jogadores podem pular entre pontos de vantagem. E de um momento de alta adrenalina para outro. Eu tenho você. Ele tem o suporte! Isso dá às missões um novo nível de diversidade e intensidade. Fora de missões, o uso de três protagonistas também permite um certo toque de voyeurismo. Já que você pode visitá-los a qualquer momento e descobrir o que seus novos amigos têm feito durante o seu dia a dia. O mundo não é apenas enorme. Ele é cheio de uma série de possibilidades para se ver ou fazer. Carros para serem personalizados, aviões para pilotar, roupas para comprar, esportes para pratos, laticar, nirvanas para buscar, oceanos em que mergulhar, animais para observar, caçar e dos quais fugir, doidos com quem sair e criar amizades, fugitivos para perseguir e assim por diante. Também houve muito forte na mecânica do jogo. Para que cada aspecto seja tão divertido e fluido quanto é. Tudo desde dirigir e atirar, até jogar tênis e andar de bicicleta, é divertido e com boa resposta. No entanto, junto com tanto lazer, as pessoas também precisam cuidar dos seus negócios. Com todos os seus projetos, esses caras são ladrões perigosos. Para sobreviver, eles precisavam armar e realizar uma série de golpes cada vez mais audaciosos. Os jogadores preparam esses golpes eles mesmos e então decidem como executá-los e com quem. Há duas maneiras que eu vejo de fazer isso. Nós vamos em inteligentes. Vamos lá. Ou nós vamos em alto e louco. Vamos lá. Após a divisão dos ganhos, você decide no que gastar o seu dinheiro. Desde investimentos sensatos em tatuagens e carros velozes. Até arriscadas compras de ações e imóveis em Los Santos. E também há o Grand Theft Auto Online, que mostraremos em breve. Legenda Adriana Zanotto